Olá, começa agora mais uma entrevista especial da série com os senadores eleitos em outubro de 2010. E a nossa convidada para este programa é a senadora eleita pelo PT de São Paulo, Marta Suplicy. Ela nasceu em São Paulo em março de 1945. É formada em psicologia com mestrado pela Universidade de Michigan e pós-graduação pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Antes de entrar para a política, foi apresentadora de um quadro de comportamento da TV brasileira. Já foi também deputada federal, prefeita da cidade de São Paulo e ministra do turismo. Em outubro de 2010, Marta Tereza Smith de Vasconcelos Suplicy foi eleita senadora com mais de 8 milhões e 300 mil votos. Senadora, muito obrigada por conversar com a gente. Queria pedir para a senhora abrir esse nosso programa falando um pouco sobre sua história de vida. Como começou a sua formação, sua influência familiar para se transformar hoje em uma das senadoras mais votadas do país? Bem, não foi para a política. Não era uma família de políticos. Eu sou a filha mais velha de quatro, três meninas e um rapaz. E meu pai, já falecido, pai e mãe. Meu pai era industrial, minha mãe era dona de casa, que por incentivo dos filhos, aos 50 anos, foi fazer faculdade de pedagogia. E não foi trabalhar, porque era uma família, assim, muito conservadora. Mas foi interessante, porque eu diria, até que eu pautei toda a minha vida para ser o oposto do que a minha mãe era. Então, esse feminismo, essa luta pelos direitos da mulher, que depois acabou se estendendo para todos os tipos de injustiçados e minorias, veio muito de eu não aceitar. Sempre fui muito rebelde nesse sentido, de não aceitar que homens pudessem ter privilégios que mulheres não tinham. Eu estou falando de coisas, eu tenho mais de 60 anos, estou falando de coisas bem antigas, né? Numa família de meninas e menino. Então, isso foi vivenciado. As pessoas não se tornam o que se tornam no abstrato. Elas têm uma vivência. E depois de muita análise e tudo, se a gente pensa na história de vida da gente, a gente entende por que temos determinadas posições. E essa luta que eu tenho para fazer um mundo melhor, vem disso. É uma coisa pessoal, poeril, talvez, mas de não aceitar determinados tipos de tratamento que eu vi ocorrendo. E a senhora se formou em psicologia, tem um grande trabalho, tem uma formação nos Estados Unidos, em algumas das melhores universidades do mundo, Stanford, se não me engano, está entre as três universidades. Depois de tanta formação em psicologia, a psicóloga, Marta Suplicy, trabalha aqui no Congresso? A psicologia e a psicanálise, eu diria que a psicologia ajuda e atrapalha. Porque a psicologia ensina você a acolher, a você entender. E na política, você não tem que entender tanto. Às vezes, você tem que ser muito objetivo no que você deseja. E se você compreende muito o que os outros fizeram, entre aspas, errado, ou aprontaram, ou tal, não é o caminho na política. E na psicanálise e na psicologia, também, é uma arte da busca da verdade. E na política, não é também com essa clareza. São outros meandros que se chegam lá. Então, eu acho que sempre foi um aprendizado que eu ainda estou fazendo. Mas você percebe as coisas. Muitas vezes, as pessoas estão indo e você já está voltando. Mas tem essa parte que eu acho que prejudica um pouco. Que você compreende demais os meandros todos e, às vezes, tem outra dificuldade de atuar. Aliás, é muito interessante isso. Eu lembro quando eu fui eleita deputada, nós fizemos uma primeira reunião do PT sobre um tema que eu não me recordo. E era um tema que cada um levantava, defendia um lado, outro defendia o outro, porque a bancada do PT vota unida, então vota-se no final e todos têm a mesma posição. Aí eu me levantei, ponderei de um lado, ponderei de outro e sentei. E eu lembro que a deputada, na época, a Thelma de Souza, que era ex-prefeita de Santos, na época, deputada federal, ela falou, Marta, mas você não está mais no consultório. Aqui você tem que ter uma opinião e uma posição. E essa mudança de papel na vida é complicada para todo mundo que muda o papel que estava acostumado a desempenhar. E aí é diferente. Você é deputado, você sai de um consultório, você vai ser deputado, depois você é ministro em outra posição. No Senado também é diferente. Eu estou aprendendo a lidar aqui também. O que é tão diferente? Tudo. O Senado é um mundo muito diferente da Câmara dos Deputados, principalmente pela oportunidade de se expressar que o senador tem e a senadora. Aqui, você, com essa questão que eu estou tentando realmente se implementar de forma mais até, eu diria, rígida, nem tanto, com flexibilidade, mas dos dez minutos que cada um tem direito. Porque se você permite uma quebra do regimento e deixa a pessoa falar uma hora, às vezes você tem lista com 22, 28 inscritos e as pessoas não podem falar, fala um. Se você deixa mais ou menos equilibrado dez minutos, mas, claro, tem uma flexibilidade dependendo se está tendo um debate como em tua parte, você também não vai cortar ali. Mas, que todo mundo possa ser democrático e aprenda que é melhor para todos se todos tentarem encurtar o seu pensamento em menos palavras. Mas essa possibilidade de falar e poder ser visto no interior do Amazonas, do Pará, de lugares distantes para os senadores e senadoras desses estados é uma maravilha. E para nós, que queremos, às vezes, levar uma ideia para uma região onde nós não temos acesso, não temos mídia, nada, o Senado também é uma forma incrível de você poder chegar através dessa televisão. Senadora, a senhora falou de forma bastante interessante sobre essa capacidade de expressão. A senhora foi um personagem público antes de se tornar um personagem político. Essa experiência na TV brasileira, falando para o país inteiro, ajudou a abrir essas portas de comunicação com a sociedade na hora em que a senhora decidiu entrar para a vida política? Ajudou enormemente, de várias formas. Primeiro, quando o meu ex-marido se candidatou a deputada estadual, eu já tinha um nome nacional, como na televisão. E televisão globo é televisão globo nacionalmente. Então, eu ajudei na campanha dessa forma. E depois, você trabalhar oito anos diariamente na televisão, você consegue falar de uma forma que você aprendeu a lidar com uma câmera, aprendeu... Domina aquela comunicação. Isso ajudou muito na vida política. Eu fui feliz de ter tido essa oportunidade. Também porque aquele programa, o TV Mulher, marcou uma geração, marcou época. Eu até não considero nem que seja uma arrogância dizer que foi antes e depois para a mulher brasileira. Quebraram-se inúmeros tabus ali, né? O programa que falava da autonomia feminina, dos direitos sexuais da mulher, dos direitos à liberdade, do direito... São coisas que hoje... Você sabe que o TV Mulher faz 30 anos este ano. Quando eu pensei, 30 anos, meu Deus, mas parece... É muito tempo. E tem coisas que, quando eu lembro, hoje a gente quase não acredita, né? Coisas que ainda são verdade, que não mudaram tanto. Mas coisas como cartas que eu recebia dizendo que bom que eu vejo que você está falando que eu posso sentar na mesa com o meu marido e não só servi-lo. Eu pegava aquilo e falava, mas que Brasil é esse, né? E aí lembro também de um livro muito importante da Rosemary Murar, uma feminista histórica no Brasil, que ela colocava uma pesquisa sobre a mulher. Foi uma das pesquisas mais importantes. Foi um livro grande sobre a mulher brasileira. E ela mostrava a diferença da mulher que cortava a cana no Nordeste com a mulher, menina que ia de biquíni em Ipanema, na praia, em relação ao próprio corpo, né? Quando você perguntava para a menina de Ipanema, para a mulher de Ipanema, ela dizia não, eu cuido, eu faço dieta, eu faço exercício, eu cuido muito do meu corpo, né? E quando você perguntava para a cortadora de cana, ela dizia não, ele trabalha bem. Ele trabalha bem. Era um instrumento de trabalho. E para outro era um instrumento de prazer. Então, essas nuances da enormidade que o Brasil é em termos de informação, em termos da vivência feminina, eu adquiri foi na televisão. Foi vital isso, porque como paulista eu não tinha a mais leve ideia do que era a mulher brasileira em todas as diferentes regiões e classes sociais. A senhora mencionou esses 30 anos e hoje nós temos uma mulher, pela primeira vez, presidente da república no país. A senhora falou que algumas questões comportamentais mudaram. E na política, mudou decisivamente? Olha, eu considero a eleição da presidenta Dilma o salto mais importante que nós demos, tivemos desde o direito ao voto. Nós adquirimos o voto em 32, mas só podia votar a mulher casada ou então a solteira ou viúva com posses. Depois essa restrição acabou. Depois nós tivemos o voto amplo em 36, mas não era obrigatório para as mulheres, para os homens era. Eu, aliás, gosto de pensar nisso. Por que será que mulher não era obrigada e homem era, né? Porque o nosso voto não importava, o que será que ocorria? Mas não era obrigatório para nós. E só mais tarde que nós conseguimos o, sem restrição, 42. Depois nós tivemos, em 62, nós deixamos de ser equiparadas, na linguagem da época, silvícolas e débeas mentais. Agora, se você for pensar, isso está na esquina, faz muito pouco tempo. Então, vamos resumir tudo isso, se nós temos direito ao voto há 79 anos, olha, demorou com todas essas confusões e tal, uns 50 para a gente chegar à presidência não foi tanto. Eu acho que nós estamos indo bem, estamos indo bem. Agora, o impacto, por que eu digo que é tão importante quanto o voto? Primeiro, acho que pode ser mais rápido ainda o impacto do que eu teria capacidade de ter pensado. Foi muito rápido a eleição minha para a vice-presidência e a da Câmara. E isso teve tudo a ver com termos uma presidenta mulher. Logo, tivemos nove ministras, que até então nós tínhamos tido quatro ministras mulheres, foi o máximo que tínhamos tido nas gestões que precederam a presidenta Dilma. E depois nós tivemos a chefe da polícia do Rio de Janeiro, a diretora-geral aqui do Senado. Tudo isso tem a ver. Agora, isso é o que nós sabemos. E o que nós não sabemos que aconteceu? Fora o impacto nas meninas, em todo o imaginário, no simbólico, quatro anos, uma mulher falando como primeira mandatária. Isso vai ser enorme. Nós vamos dar um pequeno intervalo. Nós estamos conversando com a senadora do PT de São Paulo, Marta Suplicy. No próximo bloco, as atuações dela na Câmara dos Deputados, como prefeita e como ministra. E um pouco das bandeiras que ela vai defender aqui. Até já.